Chega? O que? Lá Chega Dá pra atravessar qualquer lugar do mapa Na real, no avião Eu só quero ver eu não tomar tiro Tá Longe Tá É safe lá? Mais ou menos Ainda é bom, Cufi Era que não vai ninguém lá Tem que ter muita paciência pra chegar lá Então E na real Tem gente indo na vila É, na base militar A gente pra baixo É, não tô vendo ninguém indo pra lá Se quiser chegar lá Tinha que tá na nossa altura, mais ou menos Eu acho ainda que vai ter que caminhar um pouquinho Também acho Não, acho que não Ah, ele tá no teto do bagulho Não, acho que vai, tá longe Tá O problema é a altitude que tá perdendo rápido Olha só Veículo velho 300 300 É, dá pra chegar no prédio Mais ou menos Eu caí, eu caí É, dá pra chegar no prédio O problema é subir o resto Algo sem ação Hora de trabalhar Tem dois contratos aqui, na real Deixa eu ver se eu acho a carianza Nasce no teto Tem outro Tem outro aqui, não tem? Aqui Né, no teto também Mostra Dá pra pegar, dá pra pegar Dá Consegue? Dá pra tentar Dá pra tentar, mas eu não acho que vai dar certo Ô doente, pulou Mano, tinha uma artimanha pra chegar nessa porcaria Ah tá, descobri Boa Calmou, calmou Deixa eu ver Tá em cima do bagulho Deixa eu ver Tá em cima do bagulho Emissão de sniper, escudo Celulete A trufa eu acho mais interessante Tem loja perto Pega, tio Nossa, não tem loja aqui Mano, tem um ataque de precisão bugado no mapa, é isso mesmo? Ah, é isso mesmo Engraçado, é um avião parado no ar Atenção Por que que não tem loja perto? Deixa eu ver se eu acho Uma mais... O problema é que essa daqui tá fora da safe Tem uma das tendinhas Duas Ó, com a vesícula É boa Tem placa aí? Ah, tenho duas Acabou minha munição, mano, na hora que eu fui atirar nele Eu derrubei um Mano, só acho que deu pra ver a bundinha do maluco ainda Alguém precisando ir? Só não pega essa rampa porque a Bruin se provou foda Dinheiro aqui tem pra caramba Vai precisar ir na loja, tá com muita grana Sim Olha o lado bom, os caras trouxeram um quadriciclo pra nós É, vambora Calma, 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 calma Não, calma, calma Fica em cima Trof tá aí e tem uma loja É, pode ser essa Tem uma na direção da caçada, velho Quebra Ó, o coroinha tá vazando Vamos pra avante, cê pega o loadout Cê tem 4 mil ainda? Tá, eu vou soltar um Vou pegar mais outro Vou pegar mais outro Cê tá com um vant, né? Tô, tô com um vant Com vocês Tô pegando ninguém, aqui ó De laranja, bora Bora Olha Cê é um motorista Você vai de... Ah não, 200 metros Muito bom É, vamo a pé Pra não armar muito Ah, o cara pegou a coroinha Mestre fácil, hein Tá vendo a nossa direção? Tá vendo a nossa direção, a coroinha? Tá Mais ou menos É de carro É de carro Ô, caceta Tomou no shield pra cacete Nossa, aí tá sem encheio de azul Mano, se esse carro quebra O cara tá fudido Foi pro nosso prédio Ó o espectro, nossa Uma caixa Eu tô com caixa de munição aqui, viu? Eu tô com... não tá ruim de munição A coroinha tá no nosso prédio, exatamente, velho Não saiu de lá Tivei lá Vamos testar É fora da face, né? É, ele vai ter que vir pra nós, ó Uma outra loja aqui perto Isso aqui Daí dá pra soltar um vant e a gente caça outros caras Por enquanto Bora, bora, bora Ai, tomei de sniper Ah, de... é da coroinha Filha da puta Caralho, cara, deu um hit e acertou já Não, o cara é pra cá não Tô indo aí Filha da puta Eu não vou por colete, tá, Lucas? Eu vou pescar o cara Do puta, velho Mas se ele der um, não sei se ele cai Não, eu vou cair, é lógico Mas se eu tiver de escudo Aí, ó Se eu... se eu tiver de escudo Eu caio do mesmo jeito E se der a HF? Eu caio do mesmo jeito Eu não morro se eu tomo a HF Não é hit kill? Não, ó Não, eu vou matar esse filho da puta, velho Nem que seja a última coisa que eu faço Vai do outro lado, ele tá mirado aí Sim Corno Tá com o zoom? Tá com o zoom Não vejo a casa Tem outro sniper, na real Derrubado outro sniper Ê, ê Não vai restar seu amiguinho? Não vai restar seu amiguinho? Tá indo pra cá, velho Essa direção aqui o cara tá Boa Coranha tá voltando F Não vou ser o único a perder todo o shield não, filha da puta Desceu Ele vai restar o amiguinho? Ressou já Ressou Não, ele restou Ele tá fugindo do gás Tá no BK Dá pra nem pegar ele, né? Dá Quando ele subir, dá Pegou o carro Filha da puta Se for o mesmo carro, ele tá fudido Não, é outro carro Corno Tá vendo do outro lado Ah, e aí? Vai ficar com essas viadagens agora? Vão vazar o gás É Soltaram o vante Boa Teste de nós Ruxado tem dois, pelo menos Ali, ó Ah, velho, era pra derrubar essa porra Tá nas casinhas Vai ruxar Vai ruxar Só do gás Ai, levei São só dois ou tem mais? É um, só um, só Ai, caralho Tinha visto dois, mano Tá, levei de outro, eu tô sem shield pra caralho Vai ruxar Vai ruxar Vai ruxar Vai ruxar Foi boa 31, tem mais um só Tem mais um Tem mais um Eu vou tomar do gás Sem shield nenhum Sem shield nenhum Confirmou Ai, quebrou Tá, atrás Tem mais Botou os dois Sim O problema é que eu tô sem shield sem bala agora Vou entrar na TV, porque aparentemente tem um loot Pega Vai ruxar É dinheiro que é bom nada, né Ju? Cara, ninguém que é o TV esteja, tô impressionado Tem algum outro contrato decente? Na região? Não Pega o aircon É Acho que vai dar perto Não tem muita opção Nossa, vai fechar em um minuto assim Deixa eu tomar uma bala perdida aqui Aí Um pouco de dinheiro Um pouco de dinheiro Nossa, dentro da casa vermelha Nossa, dentro da casa vermelha Nossa, dentro da casa vermelha Vai, tio Vai, tio Vai, tio Vai, tio Vai, tio Vai, tem Vão, gente Vai.. Tem, aposta quanta Não sei se é gente ou dinheiro Não sei se é gente ou dinheiro Não sei se eu paguei a rsfet Esse cara já passou aqui, velho Mano, a minha RAM ficou level máximo No Warzone, porque no multio eu realmente Não gosto dela Aí, caralho Mais dinheiro E vamos Tem uma Tem essa O problema é que eu vou ter que correr no aberto Pra chegar nessa bola Morre não? Sim Aonde de eu não sei Tá ruxado Forno Tem equipe É Parte o loot Tem um bunch Bunch? Boa Deixa eu dar um ataque de precisão Boa Eu vou cair aí, mano Tá perto A loja tá fora O cara aqui Não gosta dessa vila, velho Não morre Não tá um tiro de sniper Não tá uma bala perdida Tá na safe o loot? Não, mas dá pra pegar Caceta Não, caceta Tava Tava Não, não dá mais tempo Tava aqui Mais ou menos Aqui E aí Bombeiro, bombeiro Bora lá Cadê o loot? Tá no gás já Acho que dá pra ir Tá muito longe Nossa, você quase morreu ainda Vem aqui Ó, tem cara ali Não Não, resta primeiro Onde tem cara Que você marcou? Ali Carro Carro Fá tem Ali, ó Toma a han Vai ter um corpo Não, não é um corpinho Nossa, o gás Fecha pra longe Meu Deus do céu, gás Porra 400 metros É sacanagem, tio Vamos circundar Pelo estádio Que a chance tomativa Dá um Podia achar um loot Aqui dentro do chão De alguém que morreu Deveria Porque estádio Normalmente tem Muita treta Tá 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 Nossa, pra gente Não tem nada Vai ter gente pra cá Circulando Certeza Certeza Tô com medo de tomar Do prédio Isso sim O gás Tá muito rato Pra gente brincar Eu só queria Minha Mp7 Do chão Tava bom Caralho Droparou o helicóptero Explodiu Opa, acho que Tem gente no prédio É, tem gente no prédio É, vem pra cá É, eu não vou arriscar Derrubar o maluco Que daí os caras Ficam mirados em nós Taca-taque A gente tá na bunda Do gás Ah, filha da puta Taca-taque Tô, tô com ataque de precisão Se esse cara aí Resolver tretar com nós Ele vai ter que pular Nossa Abertasso, tio Vamos aqui no meio dos matos Tão tretando Olha lá que fechou Temos tiro aqui Temos um coroinha aqui Soltar o vante Quantos? Eu não vejo Ah tá, 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 tá Cheio, cheio Mais um Atrás do caminhão Eu ponho o shield O sensor não pega porra nenhuma Conseguiu pegar o loot do cara? O cara tava de escudo e faca, mano Ah, cê matou o de boné? Aqui, ó Não, era outro Era outro Tá aqui, tá aqui ainda Tá aqui ainda Cadê? Tá na vida, tá na vida Quem está? Aqui, ó Morreu Tomou chiu no pé Otário Caixa de blindagem aí, Lucas É uma boa pra você Conseguiu pegar a bolsinha? Peguei, mano Como tô conseguindo pegar a caixa de blindagem Ah, é boa Já vamos sair daqui Pegou um escudo? Ah, não É bom pra defender o bumbum Se você não conseguir o arma decente Eu tô com uma bisona Uma rancete Nossa, velho A gente tem uma tiro daqui Sim, sim Tão atirando em alguém ali Vamos entrar, velho Ficar na aberta aqui é foda Tá aqui, ó Vou ter que ir na caixa Soltaram o vant Tão vendo o C Isso Pega o loadout Em cima da gente Em cima da gente Volta, volta, volta Eu tô sem em C4 O cara tá no Geyser Ele vai ter que pular Não, não tá Fica da puta Não, não vai não Corno Tá aí, Ud Não dá cara não Tô vendo Se ele pular Eu consigo ver, velho Tá, o Geyser na minha cola Não tem C4 Não Eu gastei no cara do escudo Comprou mais gente Nossa, tava no Geyser Filha da puta Para que lista Matei um na caixa Boa Não dá pra pular Tem que dar a volta Achei, achei Se encheu de morto Agora vamos pra safe Nossa, a gente vai ter que passar na aberta Opa, caixa, caixa Ai, ai, ai Tomei tiro, tomei tiro Da onde? Da rua Daqui mais ou menos Direção da delegacia Olha o gás Ah, em cima da delegacia Isso Filha da puta Matei outro Tem mais um Se encheu Ai, recarrega Filha da puta Fodeu, Lucas Eu caí Tem um cara aí contigo É Fodeu, eu morri Tá aqui, ó Tempo real Boa Nas costas Tem outro Eu vou levar Eu morri Morri Ela tá tomando gás agora Corre pra safe Corre pra safe Esquece Na sua direita Acabou, mano É só 50 balas no pente da Han Eu tenho que levar Dois É um contra dois, mano É, um x1 Cada um É, esse arma Fodamente aí Tô na merda aqui, né Não, relaxa Tá bom aí Você tá do lado da safe Aí, aí Na sua reta Boa Aí, um x1 Onde o idiota tá Cuidado as costas Fica num cantinho Onde perde o gás Essas coisas O cara pode tentar subir os bagulho Segue o gás Aí Aí Boa, Lucas Jogou fino Jogou fino Aí sim, velho Cada um matou sete Esperar subir o número um Aqui Aí sim, molecote O cara tava no number two, hein Tava Se fodeu lá Tava 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 Tava